Fala galera, aqui é Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dirt 5 e hoje estamos com Fórmula Off-Road, a gente está ansioso para acelerar esses pneus esquisitos e diferentes vou falar para vocês que o circuito é de porcentagem, não é por voltas, então vai ser um pouco complexo esses setores como vocês podem ver tem curvas fechadas, a gente pode ou ganhar vantagem ou perder bastante na saída dependendo de como o carro se comporta, se o carro for traseiro, dianteiro mas falar para vocês, o Ford Mustang naquele dia lá no Rio de Janeiro, derrapa demais, aquilo ali é insano, absurdo você maltrisca, o carro já joga traseira com tudo e o pior é que ele é pesado, o Mustang é pesado e você se perder a traseira, vai no muro, não tem jeito, daqui quando você vier tentar corrigir o carro você já está com a cara batida, então a gente vai tentar sobreviver galera e aí e aí e aí Galera, a gente tem que cumprir os objetivos E se a gente não cumpre os objetivos Fica faltando selos E aí a gente não consegue avançar Para próximos desafios E aqui, quando você consegue os selos Ali, derrapagem Ultrapassagem com uma tiradinha de tinta Você acaba desbloqueando os patrocinadores A gente agora precisa encontrar uma forma De derrapar aqui para completar o objetivo final E pronto A gente já fica com os três selos Cada evento tem os selos A gente precisa ganhar e obter os selos Para a gente poder avançar de fase Quanto mais selos você tem Mais você é apto a entrar em eventos Que vão te qualificar para a próxima fase E com isso a gente consegue ter os patrocinadores Pagando mais Porém, exigindo de você em cada corrida dessa Uma série de objetivos Seja para você arrancar uma placa Seja para você pular batendo em alguém Ter que raspar pelo menos No caso é uma tirada de tinta Então, se você conclui esses objetivos Você desbloqueia as pinturas especiais Além do bônus que você ganha de XP e créditos Para você poder comprar os carros com mais facilidade A gente está começando a alavancar de novo Nossa grana Porque a gente gastou bastante no começo Com os carros de rally moderno Mas a gente não comprou os off-road mais potentes E aí a gente ficou com o Volkswagen Touareg Para fazer os eventos de X-Cross Raid Está difícil aqui, está disputado E a gente ainda não conseguiu derravar É galera, infelizmente a gente não conseguiu concluir os objetivos do evento Então talvez a gente tenha que voltar aqui novamente Para conseguir finalizar essa corrida com os três objetivos Para a gente poder desbloquear os patrocinadores Mas vai que a gente não precise Eu espero que a gente avance na próxima fase A gente ganhou, pelo menos isso Eu não sei vocês, mas eu gostei demais do som desse motor Galera, a única coisa que eu sei que a Amplified Edition traz de bom é os carros a mais Mas fora isso, bônus de XP, de ganhos Olha, não vejo esses ganhos todos não Mas se você pagou, a gente espera aquele turbo boost Galera, eu não sei como a gente ganhou os três selos Se faltou um objetivo Mas a gente vai voltar A gente precisa concluir os objetivos E se der, a gente repete alguns eventos para ganhar mais dinheiro E mais XP Se pagar, né? Claro, deve pagar Nem que seja uma mixaria Já que o turbo boost da Amplified Edition Não é esse turbo boost Realmente, né? Se fosse também, seria muito de graça E agora, galera Estamos de volta no Circuito da Grécia No vilarejo de Castrac Bom, galera Só faltar essa corrida com o Fórmula Offer Road Para a gente partir para a próxima fase E avançar no modo carreira Nesse começo, nessa primeira fase A gente tem muito presente as categorias de Rally Moderno e X-Cross Grade E depois que você passar essas fases As corridas de porcentagem e voltas normais Você avança para o Fórmula Offer Road E depois você consegue desbloquear os outros eventos Que você vai encarar o Rally dos anos 90, os anos 80 E, consequentemente, eventos de escalada de montanha Com aquela gaiola lá, amarela, com o motorzão do Corvette E agora, vamos encerrar essa primeira fase com o Fórmula Offer Road Eu não sei vocês, mas eu adorei o ronco desse V8 Então, vamos lá Partiu Acelerar 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 Logo no começo eles praticamente pararam no meio da reta sem ter necessidade e olha que a dificuldade do jogo está no muito difícil Mas uma coisa eu tenho que falar para vocês, que eu me surpreendi com esse Formula Off-Road porque eu achei que ele iria ser um carrinho bastante traseiro e bem difícil de guiar mas não, ele é um carro fácil de guiar, tem bastante torque mas ele tem uma saída de frente que dá para você consertar na hora que você está fazendo a curva e só tem 3 marchas, que foi uma das coisas que eu não achei que teria tão poucas eu achei que teria pelo menos 4 marchas, pelo menos, mas só 3, eu me surpreendi mas eu vou falar para vocês, quando você coloca a segunda e acelera ele sai com um torque absurdo, mas com uma baita de uma estabilidade E aí 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 Galera, falar para vocês que essa dessa vez foi fácil mesmo essa corrida foi fácil mesmo estando muito difícil a gente conseguiu abrir uma boa vantagem a gente conseguiu concluir os três objetivos dos patrocinadores então a gente agora finaliza com essa corrida as etapas do Fórmula Off-Road na primeira fase do Moto Carreira agora a gente desbloqueia o X-Cross Rage e o Rally Moderno para a gente poder atingir a Gincana quando a gente chegar na Gincana a gente avança para a segunda fase do Moto Carreira é isso aí galera, a gente continua no próximo vídeo se vocês gostaram do vídeo deixe o joinha maroto se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que é uma gosta e jogam games de corrida não interessa a plataforma que você jogue seja o celular para o seu console o importante é que você é uma gosta e joga games de corrida o vídeo vai chegando ao fim a gente se vê no próximo vídeo para darmos continuidade ao Moto Carreira nas corridas de gelo e fui! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho